Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente do comum Diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal Que é um vídeo de charadas Eu acho que é um vídeo de charadas, eu não tenho muita noção do nome que se dá a esse tipo de joguinho Mas eu acho que é tipo isso, um jogo de charadas E eu vou trazer aqui pra vocês pra eu também me desafiar nessas charadas, entendeu? Lembrando que eu não vi nada disso ainda Eu não vi nenhuma dessas charadas ainda Tudo quem escolheu foi a minha produção Ela escolheu todos os negócios Ela que pegou o videozinho pra mim que eu vou mostrar pra vocês Que inclusive essas charadas são de um vídeo do YouTube de um outro canal Que eu vou colocar aqui pra vocês assistirem comigo, entendeu? Inclusive o nome do canal vai estar na descrição, podem ficar tranquilos O crédito é todo deles, tá? Eu só vou colocar o vídeo aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção comigo Provavelmente vai aparecer daqui a pouco na tela pra vocês a charada junto comigo Então antes de começar esse vídeo, vamos explodir o like Dá muito like, muito like, muito like Pra vocês mostrarem que vocês estão gostando dos vídeos que eu tô trazendo aqui pra vocês E também se você não for inscrito ainda no canal Já era pra ter se inscrevido, né? Porque tem muito vídeo legal aqui Podem ficar tranquilos que eu vou trazer só vídeo legal pra vocês E vou ouvir vocês, porque é o mais importante O que vocês quiserem eu trago aqui no canal pra vocês, demorou? E além de tudo isso, me segue no Instagram Que é isso que tá aparecendo pra vocês Pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu posto Inclusive eu faço bastante brincadeira, bastante trollagem lá no meu Instagram Então entra aí que é arroba Brenner Mariano Não esquece de entrar lá, vocês vão ver Tem muito conteúdo lá que é só pra quem me segue no Instagram Eu não posto aqui no canal, tem muita coisa que eu só posto lá Entra lá também se você quiser ver vídeos aqui e lá Porque aí vocês vão ter duas formas de se divertir comigo Entendeu? Então bora lá, vamos começar esse vídeo Editor, pode colocar na tela Vamos lá, preparados? Preparados? Vou dar play aqui Bora Quem você salvaria primeiro? Seu cachorro, alguma criança ou 5 mil reais? Ai meu Deus do céu Eu acho que eu salvaria... Pera, o cachorro é uma vida, mas o dinheiro é bom, mas não sem chance A criança Eu salvaria a criança Ah, eu acertei ele, ó Cachorros podem nadar, faz sentido Ó, quem você salvaria primeiro? Mãe, pai ou 1 milhão de reais? Meu Deus Não tem como salvar mãe e pai não 1 milhão deixa cair, não tem problema Mãe e pai, velho Pelo amor de Deus, eu tenho que escolher entre mãe e pai Eu salvarei minha mãe porque meu pai eu acho que vai ter mais força pra subir Vamos lá Vamos ver se eu acertei E... Não sei se eu acertei, mas tudo bem Quem é o sequestrador? O sequestrador A, B ou C? Nossa, o sequestrador eu acho que é... B Eu acho que é o B, porque é o único que a criança também tá com capuço Não sei, eu acho que é o B A O homem está segurando na mão da criança em B e C e as crianças seguram as mãos do adulto Gente, mas é a mesma coisa nos três Mas tudo bem Errei Então agora, quem é o sequestrador? A, B ou C? Eu acho que quem é o sequestrador... É o A Não, é o B Ai meu Deus, é o C B B, eu acho que é B Ah, é C Você não precisa segurar na mão do seu filho no elevador Gente, eu jurava que isso era um banheiro Mas não é o elevador, faz sentido Quem é o sequestrador? A, B ou C? Eu acho que o sequestrador aqui basicamente seria o A Eu acho que seria o A Porque aí a criança estaria visível para o sequestrador em todo momento Então ele teria visão dela sempre Eu acho que é isso, né? Vai aparecer uma interrogação E eu acho que é o A A resposta é C Ah, não tem Qual porta você escolheria? Você está trancada em um quarto A salvação está por trás de três portas fechadas Tem aqui um assassino em série que coisou 300 pessoas em 1890 Chamas de mil graus Nitrogênio líquido que te congelará Eu acho que a porta que eu escolheria seria... Ai meu Deus do céu, isso é muito difícil Eu acho que eu escolheria o carinha porque aí eu poderia, sei lá, dar um jeito de correr, desviar e pum, sair correndo Resposta certa Se o assassino matou em 1890 ele está morto há muito tempo Faz sentido? Eu escolhi certo pelo motivo errado Mas escolhi certo Eu acertei, uhul Um velho rei não tinha filhos Mas teve que escolher um herdeiro Ele deu uma semente para cada criança do reino Beleza, ele está dando aí a semente para cada um Mas semente de que? Feijão? Quem é isso aí? A criança que cultivasse a maior planta iria herdar o trono Três meses depois todas as crianças compareceram ao castelo com suas plantas Depois de ver todas as plantas, ele escolheu uma garota com um pote vazio para ser a próxima rainha Eu acho que é porque ela doou a semente dela Por que ele a escolheu? Eu acho que ela doou a semente dela para alguma, sei lá, alguma família que precisava mais, né? Eu acho que foi isso Ela pensou mais nos outros E para ser um rei você tem que pensar mais no seu povo ali, né? O rei deu a todos sementes falsas A garotinha foi a única criança honesta que não trocou as sementes Faz todo sentido Todo mundo tentou, não deu certo, eles foram lá e burlaram as regras Você consegue tomar a decisão mais difícil? Você preferiria salvar sua mãe ou sua filha? Eu acho que minha filha Vou explicar por que Eu preferiria salvar as duas, claro Só que a filha, eu acho que um ser humano Ele não foi feito para ver os filhos perderem a vida Mas eles foram feitos já sabendo que vão ver os pais perdendo a vida Por exemplo, meu pai e minha mãe vão morrer antes de mim A não ser que aconteça alguma outra coisa Mas a ordem natural é eles morrerem antes de mim Só que se eu tivesse uma filha A ordem natural seria eu morrer antes dela Eu não estou preparado para ver filha morrer O pai não está preparado para perder os filhos Então eu acho que seria isso Preferiria ser surdo ou mudo? Eu preferiria ser mudo Preferiria ser a única pessoa do mundo Ou ser incomodado todos os dias? Eu preferiria ser incomodado todos os dias Odeio ficar sozinho, sério Preferiria não voltar a comer pizza Ou deixar dois cachorrinhos morrerem? Não voltar a comer pizza Pelo amor de Deus, gente Vida é mais importante, né? E cachorro tem vida Conte seus pontos Qual é o seu elemento? Terra, ar, metal, fogo ou água? Eu acho que o elemento que eu mais gosto é o fogo Um Nossa, eu só tive um ponto Escolha uma cor Azul, dourado, preto, vermelho, violeta Eu escolho preto Então eu tenho um ponto E agora com o preto Tenho mais zero pontos Então eu só tenho um ponto até agora Seu sentido mais forte é? Eu acho que o sentido mais forte meu é... Sei lá Visão Três Beleza Então eu tenho quatro pontos no total Vamos lá Escolha uma imagem Eu escolho essa... Desses quiosques aqui em cima do oceano Eu gosto de mar, velho Nossa, eu amo mar Então eu tenho quatro pontos Mais um Cinco pontos no total Escolha um animal Tigre, gato, águia, lobo, urso Eu amo lobo e amo tigre e amo águia Águila porque voa E eu gosto de coisa que voa Zero pontos Beleza, tudo pra ver o que acontece no final Seu maior medo é Desastre Exame Mentira Fantasma Ou morte Desastre Tô com cinco pontos no total Mais três Oito Some seus pontos Zero menos quatro Teletransporte Você é relaxado, intuitivo e fiel e amigo Não é zero menos quatro não É zero a quatro Cinco a nove Regeneração Você é conservador, calmo, emocional e sábio Então eu sou esse Conta o seu ponto aí também, galera Os pontos que você fez Telepatia Você é sociável, inteligente, poderoso e experiente Ó E fez de dez a quatorze pontos Quinze a dezenove Super força Você é ativo, corajoso, confiável e quieto Vinte a vinte e quatro Levitação Você é resistente, aberto, misterioso e forte É, galera O vídeo basicamente foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Foi o primeiro vídeo que eu trouxe desse tipo aqui no canal Então eu não tenho muita experiência Mas se vocês gostarem e quiserem ver mais Que eu comece a ter mais experiência E trazer umas coisas mais divertidas pra vocês Deixa bastante like, demorou? Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Um beijo e tchau Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto